Bem, este é um livro de artistas, chama-se Seleções de Seleções e o que eu fiz foi pegar em cerca de 50 revistas das Seleções do Reader's Digest que são revistas de conteúdo condensado, que republicam artigos e pedaços de livros já condensados e o que eu fiz foi condensar ainda mais, meter no mesmo número, selecionar aquilo que a mim me dizia qualquer coisa e colar esses recortes de 50 revistas num único número.